Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem vários cursos de água? Nesta área protegida, além do rio Tejo, existem outros cursos de água de grande importância. Três dos afluentes do Tejo são O rio Eges, por onde passa a fronteira entre Portugal e Espanha, a ribeira do Aravil, separadora entre os municípios de Castelo Branco e Danha Nova, e o rio Ponsul, que delimita parcialmente o concelho de Vila Velha de Rodão. E tu, sabias que existiam estes três afluentes do Tejo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.